Oi meus amores, tudo bem? Você está no canal da Nina Della Rosa Um beijo enorme no seu coração Eu fico muito feliz de você estar me acompanhando E quem começou hoje, quem chegou aí, caiu de paraquedas Seja muito bem-vinda ou bem-vindo aqui no canal Nós estamos hoje no segundo dia de cronograma de pele Para deixar sua pele linda, sem manja, sem ruga Sem deixar a pele linda, gelida, linda, linda As inimigas vão tudo ficar doida Então vamos lá, hoje a receitinha é fácil Vocês podem perceber que minha pele hoje está super branca Porque eu fiz a receitinha de ontem, né? E esses sete dias que a gente vai fazer esse cronograma Eu vou vir aqui sem maquiagem, como eu estou aqui sem nada de maquiagem Só passei um batonzinho aqui, está até mal passado, né? E vamos lá, gente, vamos lá Vamos deixar a pele linda, vamos ficar linda Vamos envelhecer bonitas, né? Então, só aqui eu quero pedir para você Você não me segue no Instagram? Ah, não! Vai lá, cola seu dedinho Segue a Nina Vou deixar aqui embaixo, tá bom? Hora que eu atingir 100 mil inscritos Se prepara, que vocês vão ver o que vai acontecer naquele negócio lá Eu vou fazer um negócio lá Se prepara, se prepara, se prepara Se você estiver me seguindo, você vai saber o que é, tá bom? Então vamos lá para a receitinha Eu vou fazer aqui ao vivo Coisas rápidas, coisas simples e que realmente funcionam, né? Vamos levar aqui o nosso negocinho aqui para cima Nossa, Nina, você está parecendo uma perua Ah, eu sou mesmo, e daí? E daí? Quem que paga minhas contas? Eu sou eu Então deixa eu falar a perua Fala o que quiser Fale mal, mas fale de mim Então vamos lá O que você vai precisar para essa receitinha fácil Maravilhosa Supimpa de hoje, tá? Uma clara de ovo Somente a clara Se você não tem problema com o cheiro do ovo Você pode pôr a gema também Que é maravilhosa, tá bom? Eu tenho, então eu coloco a sua clara, tá? Que a clara, ela é riquíssima em colágeno e elastina Ela vai dar um tchan na sua pele, tá? O que nós vamos precisar também A gente usou ontem, vamos usar hoje de novo Um pouquinho de bicarbonato de sódio Meia colherzinha Gente, faça um teste alérgico Antes de aplicar todos esses produtos, tá bom? Nós vamos precisar uma colher Argila verde Você compra em casa de ervas naturais É baratinho, você não pode viver sem isso, tá? O bicarbonato vai fechar seus poros E vai dar uma clareada A argila verde Ela vai clarear a pele Pra quem tem espinha É maravilhoso, tá? E, nossa, é muito bom É top, top, top de linha E você vai precisar também um pouquinho, gente De Yakult Lactobacillus vivo Quem não tiver Yakult Eu queria, gostaria que vocês colocassem o Yakult, tá? Porque ele é muito bom pra clarear a pele e hidratar Mas se você não tiver, você pode colocar um iogurte natural Ou um leite integral Mas, gente, coloca Yakult Vai por mim, tá? Vamos colocar só um pouquinho Depois que a gente fez isso, a gente vai mexer Presta atenção até o final A moeirada chega no final No final, depois elas comentam embaixo Ai, você não falou como que aplica Ai, você... Porque não assistiu o vídeo, né, gente? Então eu nem respondo Então se eu não respondi você em algum momento aí É porque você fez pergunta que tava no vídeo Então pergunta que tá no vídeo E eu realmente não respondo Então vamos lá Você vai mexer bem isso aqui Bem, 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 tá? Ó Já falaram que eu sou louca, gente Mas louca eu não sou não, tá? Eu não rasgo o dólar Aí o que você vai fazer? Você vai pegar essa meleca maravilhosa Você vai aplicar em todo o rosto Inclusive na área dos olhos Não esqueça de fazer o teste alérgico antes, tá? Ó Pode aplicar na sua mão No seu colo Aonde você quiser deixar mais bonita aí Clarear Essa máscara vai dar um efeito lift, tá? Vai atenuar as rugazinhas de expressão Manchas da pele, gente É bom pra tudo Então, gente Vamos aplicar O que que você vai fazer depois, tá? Que você aplicou toda essa máscara Você não vai guardar Veja, joga fora Amanhã você faz outra Tá bom? Eu não quero que vocês guardem não Porque Como é um cronograma Amanhã vai ser outra máscara E quando não faz a máscara assim Eu recomendo deixar só por sete dias Fechadinha na geladeira Não mais que isso Porque perde as propriedades, né? Ó Se você quiser que tua irmã passe De repente Pode deixar lá na geladeira Mas você não vai usar ela mais essa semana Tá bom? Então joga fora Então passou em todo o seu rosto Deixa agir por 20 minutos, tá? Lava teu rosto Bem lavadinho Não usa sabonete de mercado Gente Sabonete de mercado Detona a pele Tem um produto que eles colocam No sabonete Que eu não tô lembrando o nome agora Que ele dá ruga no rosto, tá? Eu nunca fui de lavar muito o meu rosto Então acho que é por isso Que eu não tenho tanta ruga, né? Quer dizer Eu nem acho que nem tem ruga Bom E você pega Compra sabonete Sabonete líquido, tá? Com pH neutro Ou compra sabonete de glicerina Esse sabonete não vai fazer mal pra sua pele Agora esse sabonete de 1, 2 reais é de mercado Pelo amor de Deus Não usa no teu rosto, tá? Vamos lá Quem fica perguntando Quantos anos eu tenho Eu vou fazer 46 agora em janeiro, tá? Eu quero presentes Aqui embaixo tem minha caixa postal Mais presentes Tirou essa máscara O que nós vamos fazer? Passar filtro solar Se você fez essa máscara à noite Passa um creme hidratante Um inil O que você tiver em casa, tá? Uma pomada vaginal Que é maravilhosa pro rosto O que você tiver Aplica e vai dormir No outro dia Faça o filtro solar Duas a três vezes durante o dia Essa semana você vai usar O filtro solar a semana inteira E não é só essa semana Se você quer ter uma pele bonita Você tem que usar o filtro solar, gente Tá? Então Esse é o segundo dia E amanhã vem com o terceiro, tá bom? Um beijo Até amanhã, gente Tchau!